Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, deixe seu like. E vamos começar aqui o vídeo que hoje é vídeo de rotina aqui do delivery. Então já fazem 10 dias já que eu abri e vamos ver como vai ser o dia de hoje. Então hoje vai ser o dia de produção. Eu vou fazer uma produção aqui dos produtos, deixar tudo prontinho pra hora que eu abrir o delivery, se surgir algum pedido, já tá tudo pronto, tá bom? Hoje eu terá empadão, né? Produção de empadão. E também vou repor os produtos que tá faltando. Então vamos começar o vídeo. Então aqui eu tenho 500 gramas de margarina, 1 kg de trigo, 2 ovos, 10 gramas de sal, pode ser 8 e 10 gramas. 110 gramas de creme de leite, tá? Gente, eu vou bater aqui na batedeira, mas você pode estar misturando com a mão mesmo. Essa asta que eu tô usando aqui, essa daqui, não sei se dá pra ver que agora tá com os ingredientes, né? Mas ela é essa daqui, sabe? Aquela que é pra massas mais pesadas. Então gente, aqui eu vou dar umas batidas de leve, só pra misturar bem a farinha, porque como eu não tinha misturado a farinha antes, se eu bater direto ele vai voar demais a farinha pros lados. Então daí aqui já dei uma misturada. Agora eu vou deixar batendo aqui na velocidade 1 ou 2, até se misturar tudinho a farinha, tá? Na primeira vez que eu tinha feito na batedeira, eu fiz metade da receita. E hoje eu achei que talvez não ia dar certo, mas no final acabou dando certo. É só você deixar ali alguns minutinhos, e aí ele vai se misturando, e aos poucos ele vai agregando tudo ali a farinha junto com a massa. Então aqui já terminei de bater, agora eu vou dar mais uma misturada com a mão, porque assim, bem no fundo ficou assim bem pouca da farinha sem se misturar. Aí então gente, só tô terminando aqui de misturar aqui a farinha que tinha ficado no fundo, e daí a gente já vai poder utilizar essa massa aqui pro empadão, tá? Então gente, essa massa, ela é muito deliciosa, é uma massa assim, aquela massa podre pra você tá trabalhando aí no... pra fazer os empadões pra vender mesmo. E essa massa aí é uma delícia, ela é uma massa assim que derrete na boca, e essa massa aí tá dando bem certo aqui no delivery, o pessoal tá gostando. Gente, já tô com todas as forminhas aqui, eu vou começar a pesar. Tá? Eu tô utilizando dois tamanhos de forma, que é a de 500ml e 220ml. Então a de 500ml eu vou colocar em torno de 150 a 160 gramas de massa na parte de baixo. A de 220ml eu vou colocar 100 gramas na parte de baixo. E aí, depois disso, eu com o dedo mesmo, eu vou tá modelando aqui, pra ela ficar bem certinho aqui, encaixar certinho na forminha, tá? E aí, gente, se você quiser, você pode estar abrindo com um rolo também a massa, recortando e deixando o tamanho certinho ali. Mas eu achei bem mais prático assim, então eu tô fazendo assim. E aí, gente, olha só, é bem fácil, é só com o dedo ir apertando pra modelar certinho. E aí, sempre eu dou uma caprichada ali nos cantos, tá? Das primeiras vezes que eu fiz, acabou ficando grossa demais ali nos cantos, e agora eu dou uma afundada ali com o dedo, pra deixar bem contornado, pra ele não ficar a massa grossa ali nessa parte. Então, fica tudo praticamente da mesma espessura. Então, agora eu vou fazer todas e depois eu volto aqui pra continuar, tá bom? Olha só o nosso recheio de frango, olha que delícia! Então, agora eu vou colocar aqui nas forminhas o recheio. E aí, nessa forminha de 500 ml, eu tô usando 260 gramas de recheio. E na forminha menor, de 220 ml, eu vou usar em torno de 100 gramas de recheio, tá bom? De 100 a 110 gramas. Mas, talvez depois, se eu ver que é muito, nas próximas vezes eu dou uma diminuída e eu vou ajustando conforme eu achar que deve, tá bom? E aí, gente, eu uso a colher pra tá deixando bem niveladinho, bem retinho, tá? Depois disso, então, daí a gente vai fazer a tampa. Então, eu vou rechear todos e depois a gente vai fazer a parte da tampa. Então, gente, agora eu vou utilizar um saco plástico. Eu abro ele, mas eu coloco a massa entre um lado do plástico e outro, tá? A massa tem que ficar dentro do plástico. Então, eu utilizei ali o próprio rolo do saquinho plástico pra tá abrindo a massa. Ali, se você quiser deixar bem retangular, bem o tamanho certo da forminha, você pode também. E é assim que eu fiz. Então, eu abro a massa, aí as sobras do lado eu recorto e vou fazendo conforme o tamanho ali da forminha pra ficar mais fácil. Então, gente, feito isso, agora eu coloco em cima ali, retiro o plástico. E agora, com a mão, eu vou dar umas apertadas pra colar ali certinho a massa na outra massa, né, da lateral. Então, gente, esse procedimento também não é muito difícil. Aí, as rebarbinhas ali, as sobras, eu pego a faquinha e vou recortando. E aí, vai ficar tudo bem recortadinho, bem bonitinho. As sobras eu vou tirando e aí eu vou mostrar pra vocês uma coisa legal que você pode tá fazendo pra colocar em cima da tampa pra ficar bem bonitinho, tá? Eu sei que muita gente utiliza aí cortadores específicos de florzinha, de variados desenhos. Mas eu vou mostrar pra vocês uma forma bem legal de você tá fazendo algo pra você colocar em cima que não precisa você ter cortador. Então, gente, eu abro a massa, essas sobrinhas ali, né, você também pode abrir uma massa nova, não precisa necessariamente ser só com as sobras. Então, gente, eu abri ali com as sobras, recortei tirinhas e aí eu coloquei em cima ali, do jeito que vocês estão vendo. E aí, depois de assado, fica um trabalho assim bem legal. E aí, gente, é uma forma criativa pra vocês estarem deixando o produto de vocês bem trabalhadinho, né, bem bonitinho. E, gente, não é sempre que eu faço. Eu faço em alguns, quando, assim, eu tô com o tempo corrido, eu também deixo reto, não faço nenhum trabalho. E agora eu vou mostrar pra vocês outra forma de vocês estarem enfeitando aí a parte de cima, que é com bolinhas. Então, é só pegar pequenas bolinhas e colocar na parte de cima. Geralmente, eu coloco uma no meio e nas laterais também. Fica um trabalho bem legal também. Depois de tudo montadinho, olha só como ficou lindo aquele trabalhinho que eu mostrei pra vocês. Agora eu vou passar a gema na parte de cima pra ficar aquela cor linda, né? Não precisa encharcar. É só você passar uma camadinha, assim, bem fininha na parte de cima. Agora eu vou falar, gente, qual o peso que deu o total. Então, depois de montado, as forminhas de 500 ml pesou 490 gramas. As forminhas de 220 ml pesou 230 gramas. Então, gente, acabou pesando mais do que eu havia imaginado. Da próxima vez eu vou diminuir um pouquinho, porque ficou muito difícil depois de fechar a tampa, tá? Eu vou mostrar pra vocês lá no final como que ficou, tá? Então, olha só, primeiro eu vou levar essa fornada aqui, né? Vou levar esses que são os menores e depois eu vou levar os outros aí pra assar, que são os maiorzinhos. Então, bora lá assar. Vou ver quanto tempo vai demorar, né, pra assar. Porque o meu forno, ele é meio fraco, né? Então, vamos ver como que vai ser. Olha só, pessoal, eu acabei de tirar do forno. Então, já tá prontinho aqui os empadão. Olha só que lindinho que ficou. Então, gente, já tirei do forno, né? Como eu mostrei pra vocês, o empadão. Tô deixando você gravar. Já tirei de 250 gramas. E agora, tá assando de 400 gramas. Daí, a hora que sair do forno, eu mostro novamente ali pra vocês. Então, gente, acabei de abrir o delivery e vamos ver se vai sair algum produtinho hoje, tá? Agora já são uma hora. Hoje eu abri também mais cedo, porque os horários programados são das 5 às 11. Mas, assim, quando eu tenho produto aqui, que tá tranquilo, né? Que, tipo, não vou me apurar, não precisa repor, assim, muita coisa. Então, eu já abro, né? Então, agora só vou fazer mais algumas coisinhas que tá faltando. Eu tirei do cardápio alguns produtos que tá em falta, pra não correr o risco da pessoa pedir, né? E eu não ter. Gente, olha a bagunça que tá a minha pia. Louça do almoço. Olha só. Tudo desorganizado aqui. Aqui eu deixei o recheio, né? Que tá gelado. Aqui tem um pouco de massa, de empadão, que sobrou. Eu, inclusive, depois que eu limpar a casa, eu vou fazer esse restante de massa e esse restante de recheio aqui, olha só. Por enquanto, eu não vou pôr na geladeira, porque é só o prazo de eu organizar a casa mesmo, pra eu terminar a produção aqui. Depois eu vou continuar a produção, né, dos dois. Então, olha só. Lá, a parte da sala também tá bem desorganizado. Então, gente, olha só. Já organizei tudo, já limpei. Limpei fogão, limpei as mesinhas, né? Que eu uso pra produção. Já lavei a loucinha. Tudo lavadinho. Organizei tudo. E aqui, a minha produção já tá... Daqui a pouco eu já vou fazer já os doces. Aqui eu deixei com plastiquinho por cima dos empadões. Olha só que coisa mais linda. E olha só, pessoal, os empadões. Então, esses aqui, eles estão pesando assim. Eu acabei que, na correria ali, pra fazer as massinhas, né? Pra parte de cima, eu acabei que fui no rolhômetro. Então, acabou que umas pesaram um pouco mais. E tem umas que tem detalhe também, né? Então, ele pesou de 230 gramas a 250 gramas. Então, essas forminhas pequenas. Olha só. E essas forminhas maiores aqui, elas... Era pra pesar 400 gramas. Mas como eu quis deixar bem recheadinho, foi com 500 gramas. Então, tá pesando 490 gramas. Então, é isso aí, pessoal. Essa é a produção. Foi a produção dos empadões. Daqui a pouco, eu vou fazer mais empadão, né? Mas aqui, já deu pra vocês verem como que é que faz, né? Esses empadões. Então, é isso aí, pessoal. Agora, eu tenho aqui já os recheinhos prontos. Já deixei tudo prontinho aqui. Que é pra, se caso sair algum pedido. Esse aqui é brigadeiro de coco. Esse aqui é creme branco, que eu uso pra fazer o bombom aberto. E esse aqui é brigadeiro de chocolate, que tá aberto, inclusive. Então, gente, sempre que eu utilizo algum deles, esses dois aqui tá fechado, mas esse aqui que tá aberto, eu já uso um plastiquinho pra proteger mesmo. Então, aqui fica bem protegidinho, né? Olha só. Aqui também eu já dei uma organizada boa. Olha só como que tá tudo organizadinho. Então, já organizei aqui essa mesinha, o chão, já limpei e já organizei os brinquedinhos do Pedro. O Pedro já vem com o biquinho, que quer beijo. Então, o Pedro já veio aqui querendo beijinho, né, Pedro? Eu amo vocês. Ó, é, meu amor? Você ama eles também? Então, pessoal... Também amo você, mamãe. Ah, eu também te amo. Então, pessoal, agora já é três horas. Então, eu acho que eu vou guardar aquelas coisinhas na geladeira. E vou fazer o Pedrinho dormir, porque ele sempre tira uma soneca na parte da tarde. E aí, eu não gosto de deixar pra ele dormir muito tarde, porque senão ele vai... Depois, à noite, aí fica difícil pra ele dormir. Aí ele acaba dormindo bem tarde. Então, já tá na hora já do Pedro tirar uma soneca. Já tomou o leitinho da tarde. E agora eu vou... Daí eu vou fechar um pouquinho o aplicativo. Até agora não saiu nem o pedido hoje. Eu já publiquei em todas as redes sociais. Realmente, realmente na parte, assim, do dia é mais complicado. Mesmo vendo. Ele sai mais vendas, mais à noite. E hoje eu divulguei, já era meio de pouco. Já comecei a divulgar nas redes sociais. E mesmo assim, não saiu nenhuma venda. Mas é assim mesmo, né, pessoal? Hoje é terça-feira, então eu entendo que é mais complicado. O Pedro tá mostrando ali o joguinho. Que ele tá jogando. Então, é isso aí. Daqui a pouco eu volto aqui com a produção dos doces. E se sair algum pedido aqui, também eu volto falar pra vocês, tá bom? Então, gente, olha só. Acabei de terminar. Aí eu tava aqui tirando umas fotos. Já aproveitei aqui pra terminar logo, né? Então, realmente o tamanho... Olha só. Essa aqui deu 490 gramas. Mas ela ficou muito cheia. Da próxima vez eu vou deixar mais fina um pouco a parte de cima. Ou talvez eu tenho que deixar menos recheado. Porque ficou muito cheia. Deu trabalho pra eu conseguir colocar a tampinha dela. E essa daqui deu mais trabalho ainda. Tem umas aqui que tá bem complicado. Eu acho que na hora de eu esquentar... Eu vou ter que trocar. Vou ter que pôr numa outra embalagem. Porque essa daqui já tá... Olha só. Foi bem difícil. Ela tá estufadinha, coitadinha. Ela tá bem estufadinha, olha só. Muito cheia. Então, essa daqui que pesou entre 230 a 250... Eu vou ter que deixar ela com 200 gramas. Não vai dar pra deixar ela com 250 gramas. Porque ficou muito estufadinha. Mas aí eu vou ver certinho como que eu vou fazer da próxima vez. Pra fazer com que ela fique mais baixinha. E aí eu passo tudinho aqui pra vocês, tá bom? Então, essa daqui... Eu coloquei no delivery, na promoção. Eu coloquei pra ver se chama mais cliente. Essa pequenininha aqui... Coloquei ela por R$6,99. E essa maior aqui... Por R$16,00. Então, gente. Acabou de ser um pedido. Agora são 5 horas da tarde. E saiu dois empadão... De 230 gramas, né? Que eu coloquei lá no iFood agora há pouco. Então, vamos... E saiu pelo iFood. Então, vou fazer aqui pra vocês verem como que eu tô fazendo os empadão agora. Tá bom? Olha só, pessoal. Eu pego o empadão aqui da forminha. Então, eu tiro daqui. E aí, gente. Eu coloquei num pratinho. É... O empadão, né? Olha só. Olha, ele já tá assado. Então, eu vou colocar ele no micro-ondas por dois minutinhos. Pra ele... Na verdade, se tiver congelado, é dois minutinhos. Se ele tiver assim que nem eu fiz agora tarde e ainda não tinha posto no freezer... Eu acho que um minuto já vai tá bem quentinho. Então, gente. Eu coloquei aqui da cabeça pra baixo. Utilizei dois pratinhos pra poder virar da cabeça pra baixo. Agora, eu vou colocar na forminha de volta. E agora, gente. Vou colocar no forno por um minutinho. Tá bom? Olha só, gente. Acabou de sair o outro. Então, já esquentei também no micro-ondas. Agora, a minha mão bem higienizada. Vou colocar aqui. Olha só. Coloquei... Coloquei aqui na forminha. E vou levar pro forno de um a dois minutinhos. Tá bom? Então, agora, gente. Eu vou colocar a tampinha. E aí, é só mandar pro cliente. Então, tá bem quentinho, né? E dessa forma que eu tô trabalhando agora. Então, não deu certo de trabalhar com eles pra assar na hora. Então, eu deixo ele pré-assado e agora eu vou trabalhar assim. Com eles congelados. Na hora que sair o pedido, eu tiro ele do congelador. Coloco no micro-ondas. Mas sempre eu tiro da forminha. Coloco no pratinho. Boto no micro-ondas lá pra esquentar por dois minutinhos. Aí, depois, eu tiro do pratinho. Coloco novamente, né? Na forminha. E levo pro forninho pra ficar mais dois minutinhos. Pra ele ficar como se eu tivesse assado na hora, gente. Porque se eu só tirar do micro-ondas e mandar pro cliente, vai ficar meio mole. Então, no forninho fica top. Fica muito bom. Tá bom, pessoal? Então, gente. Esse pedido já está pronto. Na verdade, tem mais um doce que vai junto. Mas aqui já estou finalizando. Coloquei minha logo e agora o cartão de agradecimento. E agora, gente, eu vou fazer quatro bolinhas de pote sabor de prestígio. Que o meu marido vai levar pra vender lá no restaurante que ele trabalha. Então, eu vou aplicar aqui o brigadeiro de coco em todos os potinhos. Na parte de baixo. E aí, com o auxílio de uma colher, eu vou espalhar esse brigadeiro. Depois, eu venho com a minha massa de chocolate. No chocolate, eu coloco três colheres de sopa na parte de baixo. E aí, gente, estou usando uma colher medidora. Estou achando bem fácil trabalhar com ela. Aí, eu molho com a minha calda básica, né? Água filtrada com leite condensado. E aí, eu venho com mais uma camada de brigadeiro de coco. Depois, mais uma camadinha de massa de chocolate. Molho novamente com a caldinha. E na cobertura, eu coloco brigadeiro de chocolate delicioso. Utilizo também a manga de confeitar, que é pra ficar bem certinho. Depois, gente, é só colocar coco em flocos em cima e fica uma delícia. Então, olha que lindo. Então, gente, já estamos de noite aqui. Todo mundo foi dormir aqui, meu filho, meu marido. E aí, eu estou aqui mexendo aqui no computador. Vou ver se consigo recuperar algumas fotos que eu perdi. E aí, gente, durante o dia, estava bem corridinho. E aí, teve alguns pedidos que acabou que eu não consegui gravar pra vocês. Gente, eu vou ter que resolver esse problema da memória do meu celular. Que muitas vezes eu gravo e acaba que não salva. Então, tudo que eu consegui gravar, eu coloquei aqui pra vocês. E mais uma vez, a gente vai resolver esse probleminha de memória, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Aos poucos, está melhorando aqui as vendas, né? Agora, eu estou trabalhando com esse outro tipo de método pra estar vendendo os empadões. E aí, gente, o que vocês acham desse novo método que eu estou utilizando aqui pra vender empadões já pré-assados? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa seu like. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações pra você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. E já deixa seu like no vídeo, que é muito importante aqui pro canal, tá bom? E deixa um comentário aqui abaixo, que é pra fortalecer o canal e ajudar a nossa família a crescer cada dia mais. Um grande beijo a todos. Até o próximo vídeo. Tchau!